o vídeo aqui de Minecraft galera ajeitei o bug tá ó que posso abrir ó que dá uma ficar um pouco claro para casa então vou dar para as coisas aqui no bloco frio cadê minhas ou mais o especial vai ser só as comidas agora aí pronto vou baixar as madeiras deixa eu ver eu acabei com o pack todo dessa madeira aqui ó madeira de carvalho cadê aqui ó madeira de carvalho eu vou botando aqui ó acabei com um pack todo galera de madeira quer dizer acabei com dois packs todos de madeira de carvalho aqui madeira de tabula cadê é madeira de tabula vou botar aqui que essas daqui são as mais raras que eu tenho poucas coisas daqui é madeira de selva é muito raro de conseguir e eu já volto